Aqui é o Álvaro Preto Passando só pra mostrar Meu controlinho que eu Comprei agora Totalmente arcade Bagulho é muito louco Por causa aqui eu Vou tacar um Não quer treco aqui Bora King of Fighters Gosto aqui, é louco Altas tretas Aqui é Show Isso ai meus queridos Só querendo passar e Passar pra vocês ai Fui Fui Fui